TV Vaquejada, a imagem do nosso esporte. Vem Bardo e Marcelo Pereira, vem Bardo e Marcelo Pereira. O Bardo vai descendo, trabalha, agradece a dupla, vai Bardo e Marcelo que vai com ele. Yuri Bombonieri, Abreu e Lima, dupla, Penta Bucana, vai 2212, é o Bardo, vem Marcelo Júnior. O Bardo agradece a dupla, trabalha, vai ele, chama na canhota, beleza, que nem ele cai. Valeu, Bardo. O Marcelo Júnior que volta, Miguel Martins, aí em seguida quem tá na segunda rodada vai vir, vão subindo. O Marcelo Júnior que desce a dupla, Penta Bucana, Rujinho, Nariando, Parque de Ojo, da Cunha Lima, Nova Cruz, equipe do Rio Grande do Norte, a dupla, Penta Bucana, 2212, é o Bardo e Marcelo Júnior. Claro. Vem na Maranhão, vamos na Maranhão, pra cá, do centro, a dupla, vem chegando, vem Arranca, escutindo, vambora pra Penta Bucana, vem Ademar, pra Vim, seguindo Ademar, vai subindo. Miguel Martins que desce a dupla, está Penta Bucana, vai descendo, Francisco Aranha, troféus, Campina Grande, a Paraíba, Parque do Vaqueiro, Arimal Rússia, 1129, descendo, Miguel Chamaná, ganhou. Valeu, Bui. O Ademar que volta, vem na Maranhão, do centro, a dupla, vem chegando, vamos na Maranhão, do centro, vai partir, o trabalho, vai no boi, o Ademar ferido, o Ademar que desce a dupla, trabalha no boi, já desce para o Maranhão, Júnior e Fábio, vai com ele, Cabo Branco, segura o Zé Equipeiro, João Pessoa, capital, milho 87, a dupla, vai no boi, para vem, Juiz de Pinheiro, Juiz de Pinheiro, que vem agora, vem Juiz de Pinheiro, o Ademar descendo, o trabalho, já desce a dupla, vai descendo, Cabo Branco, segura o Zé Equipeiro, Campina Grande, a Paraíba, Franca, é a Ternalibar, desce a dupla, tranca na mão direita, o boi desequilíbrio, cai. Olha, eu vou ir. Alô, Miguel Martins, o Miguel vai em seguida, prepara, Miguel. Miguel Martins, em seguida, prepara, vem, Miguel. O Júnior de Pinheiro, que desce a dupla, trabalha, vai no boi, Bruno Silva, que vai com ele. A dupla, que desce, trabalha, que vai no boi, rede de postos, Papai Noel, Imbupá, Bahia, Jibigô de Pé, Aina, mil, 127, descendo, chama na mão direita, o boi, cai. Olha, eu vou ir. Júnior de Pinheiro, vem, seguida, prepara, vai, um cacere, Miguel, o Arthur Freire. Miguel, descendo, trabalha, que desce a dupla, vai no boi, recebe a ponta da casa, vai descendo. Vem Juiz de Pinheiro, vem Juiz de Pinheiro. Equipeiro de Francisco, Aranha, Troféus, Páquio, Vaqueiro, Queimadas, e a Paraíba. Aina, mil, 129. Olha, eu vou ir. Imbupé, vem, a Bahia, rede de postos, Papai Noel. A todos, a gente, a Zanga, quebra, o boi, a Bardinho, trabalha, vai no boi, já desce, pega pra lá. A dupla, que desce, que vai no boi. Bora, vamos, vem. O Júnior de Pinheiro, que desce a dupla, Bruno Silva, a dupla, trabalha, vai no boi, já desce, ele. Rede de postos, Papai Noel, Imbupá, Bahia, Jibigô de Pé, a número 1186, dessa dupla, Falcá, Senegue, vem chegando. E o Imbupé, vai descendo, arranca na mão direita, e o boi, cai. Olha, eu vou ir. Arthur, prepara, vem, logo a ponte. Bora, Maribu, aí, o Valdeziano, trabalha, vai no boi, já desce, que vai com ele, rodou uma vez, aqui, Brepai, filho, que vai descendo. Dupla de Campina Grande, vai, a Paraíba, vai, aí, a 1220, a dupla, Arthur Freire, que vem, agora vem, Arthur Freire, prepara, vem, Marivaldo. Aí, a Valdeziano, vai no boi, já desce, ele chama, na quem volta, o boi, desequilíbrio, cai. Olha, eu vou ir. O Danilo, vai no boi, passa, o Marivaldo, vai descendo. Aí, a Produtos, Parali, Campina Grande, vai, Paraíba, o Whisky, Romali. 1244, o senhor Marivaldo, vai descendo, chama na mão direita, o boi, desequilíbrio, cai. Olha, eu vou ir. O Pedro Filho, vem, Neguri, pera, tudo certo, a dupla, volta e vem. É, o Pedro Filho, que desce, a dupla, Parali, Neguri, pera, o que vai com ele. Dupla da Maria da Luz, Campina Grande, anfitrão do evento, é Pedro Filho, aqui para a casa, 1300, é Pedro Filho, o cavaleiro, para fazer o vandeiro. Olha, eu vou ir. Romero, Moro, que é um desfile, vai lá, para ver, Bruno Andino, Bruno Andino, para vir, em seguida, para vir, Bruno Andino, voltando. Romero, que desce, a dupla, trabalha, para o boi, Lucas, Moro, que vai com ele. Romero, que desce, a dupla, trabalha, para o boi, recebe a ponta da cauda, vai descendo ele. Alemão, Maribon, Lepaque, Juazeiro, aqui para o Monteiro, vai para a Iba. 1575, descendo, chama na mão direita, o boi, cai. Olha, eu vou ir. O Flavinho, que volta, ele vem, já autoriza, o boi, partiu, cabeça, ele vai trabalhando, recebe a ponta da cauda, vai descendo. Flavinho, Saraiva, Ramos dentro, que vai com ele, Camarões, Luiz, Animal, Capitão de Areia, 1827, ele chama na canhó. Zero. Aí o Pedro Filho, retorna, já autoriza, o boi, partiu, vai no boi, têncio, vai em destedeiro. Dupla da Maria da Luz, Campina Grande, aqui para a casa, desce a dupla, vai no boi, desce, numa fina, na festa, desce a dupla, a 2050, a do Pedro Filho, o cavaleiro, o Manacanhoto, o boi, desequilíbrio, cai. Olha, eu vou ir. Aí vem Limoeiro, vem a dupla, aperta a boca, não quer vendo, esse filho, o boi, partiu, o trabalho, vai no boi, desce, ele recebe a ponta da cauda, vai descendo. Aqui, perotou, Guerra Barreto, a dupla, o trabalho, vai no boi, Geraldo Júnior, que vai destedeiro. A 2050, ele descendo, o trabalho, vai ele, o Fui, guerra, descendo. O Manacanhoto, o boi, desequilíbrio, cai. Zero. Chico Neto, o adotão, tomou dia, quina. O Marcelo Júnior, que vem na pista, já autoreza, vai partir, o roxinho, que vai destedeiro. Nova Cruz, do Rio Grande do Norte, a dupla, para o boi, Parque de Ojo, da Cunha Lima. A 2.286, a dupla, para o boi, Vento Freire, Arto Freire, Arto Freire, vem agora, Vento Freire, Vento Freire. Zero. Hamilton, vem aí, cruzando, que volta, vem, ele pode vir, nome de Central das Sacolas, meu amigo Conrado, Central das Sacolas. Hamilton, já desce, a dupla, para o boi, Geraldo Júnior, que vai destedeiro. Hamilton, vem, Iglesias Campina Grande, vai para a Iba, 1.923, vem Bado, vem Bado, vem Bado, aí o Bado, que volta, vai destes da Milton, vai destes trabalhando, o Cavaleiro, chama na mão direita, o boi, desequilíbrio, cai. Valeu, oi. Arthur Freire, cadê essa dupla, vai lá, vai ter, vai lá, cadê essa dupla, aqui pela casa, é o Maria da Lua, aí a 1.220, e a destes, vem Brunadinho, vem Brunadinho, Arthur Freire, o Cavaleiro, ainda é cem do Neve, da carga. Valeu, aí é Brunadinho, que vai no boi, rodou uma vez, pega para lá, a dupla de Vaqueiro, que desce, vai no boi, desce, raça, a minha cara, volta, vai no boi, Bielo e range, dupla que vai de Bielo e range, Campina Grande, vai para Iba, 1.610, vem Bado, pode vir Bado, vai no boi, já desce, é no Brunadinho, zero. O Bado, que vem na fé, da Maramba, balança, vai no boi, o Bado, que desce a dupla, trabalha Vagueiro, zero. 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 Insiste o garoto, vem lá pra sua volta, sensacional. Aí, pilotando a máquina, frente a arma, ele vem com tudo agora. É pra fazer, valeu! Zero. Miguel Martins, Miguel Martins, em seguida, Miguel. Vem Junho de Pinheiro. Junho de Pinheiro, quem volta na pista agora, vem aí. Tem a responsabilidade de fazer, valeu, vai pra voltar pra mais uma rodada. Autorizou o garoto, vem lá! Autorizou o trabalho, controla, vem aí. Vem, Junho de Pinheiro, pra sua volta, sensacional. Vem com tudo agora. Solta a potência pra fazer, valeu! Zero. Aí, o Val Kassireng, aqui, avião, desfile. Vamos na maior, pra cá, do centro. A doutora vem chegando, vamos na maior, do centro. A doutora vem, e o Val Kassireng. Val Kassireng, trabalha, vai controlando o Val. Vem aí, vem, representando o Campo Bina Grande, na Paraíba, dupla de Pai, em Filhos. Vem lá, pra sua volta, sensacional. Vem com tudo, Val. É pra fazer, valeu, segura! Zero. Montando animal, que traz a genealogia do Bivero Eterno ali. Mister Bivero, Ronaldo, que vem na pista agora, Arthur Freire. Vem lá! A doutora, esse outro namorado, vem controlando, passou a volta, sensacional. Vem com tudo, agora é tu. É pra fazer, valeu, garoto! Zero. Vem na pista, Pedro Filho. A doutora, esse outro namorado, já vem controlando. Insiste, o Cavaleiro, vem lá, passou a volta, sensacional. Pedro Filho, vem com tudo. É pra fazer, valeu! Zero. Romero Moura, Romero Moura, que vem aí, Arthur Freire, soltando, mas é controlando. Romero, vem lá, na cauda do Boi, passou a volta, sensacional. Vem com tudo, agora é Romero, toca pra frente, agora é pra fazer, valeu! O Boi pesou no braço do Cavaleiro e foi morto. Zero. Controlando, Miguel, vem aí. Hein? Insiste, o garoto representa quem, mas dá paraíba, passou a volta, sensacional. Vem com tudo, agora é Miguel, solta a potência do braço, pra fazer, valeu, garoto! Olha, eu vou aí. Autorizou, garoto, trabalha, vai controlando, vem aí! Hein? Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional. Representa a Bahia, vem com tudo, agora é pra fazer, valeu, garoto! Zero. O Hamilton vem na pista, vamos na maior do centro, a dúvida vem chegando, vem agora pra vir, buscando o Boi da Vias, balança, bagada, vamos embora, vai partir! Hamilton que vem na pista, agora é autorizou, trabalha, vai controlando, Hamilton, vem aí! Passou a volta, sensacional, Hamilton, vem com tudo! É pra fazer, valeu, garoto! É pra fazer, valeu, garoto! Valeu, eu vou aí. Vem buscando o título de campeão, vem buscando a consagração maior, autorizou o trabalho, vem controlando, vem aí! Hein? Pedro Filho, passou a volta, sensacional, vem montando, estilizado o Falcão, agora é pra fazer, valeu, garoto! Valeu, eu vou aí. Vem pilotando o Visc, Roland, que vem na pista, vem ele, vem o Danilo de Dogevan. Vem, ele, vem o DDD, autorizou o trabalho, controla, vem aí, hein? Marival do Parani, equipe Parani de vaquejar na casa do Mavera, que vem com tudo, agora é pra fazer, valeu, garoto! Zero. Esse é o popular, Júnior Dizel, que volta na pista, agora é a delegação de João Pessoa, capital da Paraíba, que volta na pista, agora é o Fã, Eterna Libá, que vem na pista, agora é o Júnior Dizel, vem lá! Na calda do Boi, passou a volta, sensacional, insiste o Cavaleiro, Fã, Eterna Libá, vem aí, vem com tudo, agora é pra fazer, valeu, garoto! Valeu, eu vou aí. Vem lá, dá, vem pra mim, pai. Júnior Dizel, que vai no Boi, já no Bruno, que vai, Júnior, vai, Júnior. Júnior Dizel, o Trabalho vai controlando, Júnior, vem aí, passou a volta, sensacional, vem Júnior Dizel, vem, é pra fazer, valeu, segura! Valeu, eu vou aí. Apresentação baiana, que volta na pista, agora é, vem aí! E Júnior Dizel, o Trabalho vai controlando, vem aí, insiste, vem lá, na calda do Boi, passou a volta, sensacional, vem Júnior Dizel, vem com tudo, agora é pra fazer, valeu! Zero. Val Cacerengue, Cauã Cacerengue, que vem na pista, agora, autoreceu o Trabalho, controlando, vem aí, vem, passou a volta, sensacional, vem com tudo, agora é Val, solta a potência, segura! Valeu, eu vou aí. Ele vem pilotando, animal, palomino, mistério, me verrou, não de que vem, na pista, agora é autorizou, ele vem, na ponta do Protetor, sensacional, vem com tudo, pra fazer, valeu, ganoto! Valeu, eu vou aí. Vem buscando o título de campeão, vem buscando a consagração maior, aí vem ele, aí vem ele, Romero Moura, vem aí, passou a volta, sensacional, vem com tudo, agora, Romero, toca pra frente, agora, viaja, baginho, é pra fazer, valeu, ganoto! Zero. E aí, trazendo a bandeira do Produtos Paralí, Campina Grande, Alô, Paraíba, é a casa do Mafeira, que frica, volta na pista, agora, vem aí! Marival, autoreceu o Trabalho, controlando, vai para tirar contra a mão, ele vai tentando consertar por lá, insiste Marival, do Danilo de Doce, que vem com ele, mas vai roubendo! Zero. Ouvindo na pista, neste momento, os grandes campeões da categoria Master, vem pra cá, Miguel Martins, vem! Vem pra cá, Pedro Filho, vem pra cá, Milton! Ouvindo na pista, vem pra cá, Pedro Filho, 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 vem pra cá, Pedro Filho Podem vir pra cá os grandes campeões da categoria máster Vem pra cá 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 campeões da categoria Master. Olha lá a bosta, DJ. Vai na Jefferson Loutor. Agora é contigo, Major.